O que você disse? Estou aqui sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo, baby você ouviu Baby você ouviu Baby você ouviu O que você perdeu o que você perdeu Baby você ouviu Baby você ouviu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Me agrava todo dia sua companhia Não queria me inser que o fim de um dia chegaria Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos Luscidamente Vivia na nossa utopia Mas cê me deixa sem graça Brinca com meu coração e isso é trampossar Lembra a noite toda nós fazendo fumaça Sempre ficou mau quando algo é feito na cachaça Barça! Pra verdadeんだ mim, um erobim Tão difícil aceitar o fim Por isso é o fim, pra regarecer nosso jardim Pega o teu sim, fica tudo bem Estou aqui, sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Monde de mim vai piorar Por isso eu digo, baby você é meu Baby você não viu, baby você não viu O que você perdeu, o que você perdeu Baby você não viu, baby você não viu O que você perdeu, o que você perdeu Eu, 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 eu Que você me deu Eu, 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 eu